Obrigado. Obrigado. As-salamu alaykum students, welcome to the online classes are you all listening to me please raise your hands if you are listening. Please raise your hands. All right, thank you very much. That's very good. All right, and I told you that we are going to start with the translations. Translations in. Okay. All right, we will start with the past indefinite tense. This is very good that we already have 44 participants. And as I told you before I start with the class, I would like to tell you once again that. Anything that we are going to do today. We are not going to repeat it in the class after your school starts again. So it means that you have to be attentive, regular in these online classes. You have to make sure that whatever we are doing in the class, you are doing it in your books. So please make sure that you are with me in the class regularly. We will not going to we are not going to repeat all these things again in the class. And I want you all to have these this all thing written in your workbooks. And I want you all to do it with me with that along with that. I would like you all to have. And whoever is this galaxy note for I will not allow you to admit the class write your name and your ID only then you will be allowed to enter. Okay, please enter the class with your name and your ID do not write your phone model or anything. All right. Let's start with the past indefinite tense. Look at 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 the last words of these sentences. Here in the end it in here. Use that. Where is the last food in the end? Any poor middle tip. It has come here And it has come here. This is an identification. That out of many things sentences, Both of many levels. If you meet and common. que são os sentenços pass indefinite, e é isso que a gente acha que a gente acha que a gente acha que tem que ler o whatever i've told you what are what are the subjects the one who is doing the work is the subject Like what is the subject people in the world? Okay, what is it then comes the verb and this is past tense and in the class also I've told you many many times that past tense In the second form of verb is used in the past tense that is why the first subject comes e depois o objeto é o objeto. E o que é o objeto? O objeto é o que o trabalho está sendo feito. O objeto é o objeto que está sendo feito. O objeto é o objeto. Ok. Agora, agora temos uma simples estrutura de nosso simples. Uma coisa que todos precisam perceberam é que não há um help. Vamos fazer a primeira vez em termos. Indefinite, quando nós fizemos o presente, não há um help em termos. É assimilante, o afirmativo de past indefinite, não há nenhum help em termos. Ok, então vamos começar com isso. E, por favor, faça uma foto. Porque vocês estão fazendo o texto em termos, ou seja, o Homework que você recebe, o Homework que você recebe, tem dois tenses em termos de past indefinite e past continuos. O que você precisa fazer? Para fazer essa obra, você precisa fazer isso em ler, e também para fazer essa obra, e para a footer. Como eu vou fazer, você precisa fazer isso em. Isso deve ser feito em dois vezes, para que você tenha feito isso no livro, e também vai fazer isso em ler em ler também. Porque, obviamente, em termos de tradição, you need more practice ok 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 agora nós vamos começar vocês gostam então, vocês precisam do seu livro então, você precisa fazer o seu livro então, você precisa fazer o livro e depois de ver o livro mas eu quero fazer o livro mas eu quero isso para ambos os lugares ok 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 let's start with the first sentence as pessoas a gente a gente held a public meeting a public meeting ok ok the people held a public meeting in the garden the people held a public meeting in the garden people held a public meeting in the garden hold is the actual word hold second form held we are in the second form so that's why we have held ok look at number 2 now ok number 2 what do you have masdurou ne jaloos nikaala now i told you class we were discussing what do you have and jaloos what do you have what do you have to do what do you have to do what do you have to do stationery one place is there where the leader is doing whatever everything is doing ok it is a moving thing when people are they start walking or whatever walk o que é? É que é o que é? O que é? É o que é o que é? O que é o que é? Agora, o que foi o que foi na aula de vocês em aula de aula, para vocês, é que é um pouco mais fácil, porque agora você deve ter ideia, você deve ter... você deve ter a método, mas do que o que é? O que é? mas bíblas, o que é o que é? O que é o que é? Olha como a Wort fala de qual, que é o que é o que é. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Nós dizemos em uma aula, dê no mar. amigua hay hai to make it the second form the students raised slogans abhiya huawei faiva i7 prime 2018 beta g aapke phone ke models se mujhe coi ilches bini hai please enter the class with your name and your ID you will not be allowed to enter the class without that ok the students raised slogans Muslim Talba nos ensinou, o alvo vai subir a fonte de sloagã. Em vezes vocês vocês não fazem? Vocês também têm clic para o alvo para a children. Esta coisa é um certo. Porque vocês precisam gravar o alvo para a turma e eles nos ensinam para a children. Bom, os alvo geram do alvo para a fonte São os alvo geram o alvo para a fonte. A alvo geram do alvo para o alvo para a fonte. Ok? 5. Hamos esperado para você. We waited for you. Agora, você sabe que ele é uma certa palavra. E adida. A segunda forma deu a organization. E uscali. E você tem feito isso? We waited for you. Nós esperamos para você. Ok. Nós esperamos para você. We waited for you. Alright. Vamos lá. Come saw. 6. Eles elaboraram a palavra para para o trabalho. A palavra. Advice. que é o que é? o que é C? o que é a nome? Abisha Harim, o que é o problema? Por que você não joining a classe? Hurry up, ok. Sakeena querendo? Sim, sim. O que é o problema com ela? Vou mandar um livro que eu não estou falando com a Stato. Now, she must have a problem with a net or something. Não sei se que ela está falando com a Stato, O que é isso? 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 O que? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O que é?